Descimento especial a esse homem, que foi muito importante para nós nessa batalha. Essa vitória foi unânime hoje aqui no Senado, transformando a nossa carreira em motorista penal, trazendo garantias e posicionais. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado a todo mundo, obrigado a esse homem aqui. Médica da categoria. Parabéns aos nossos presidentes da federação. Parabéns, Gilgando do Sul. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns, Brasil. Parabéns, Brasil. Parabéns, Brasil. Vamos pegar o Paulo, Paim! Valeu! Um, três, um, é Paim!